Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Rapaziada, eu vi o gringo falando, o Iceman Isaac, de uma arma que está muito quebrada, muito. Na cabeça dele ele falou, mano, quebrei o jogo, é a melhor arma de todas. Só que ela só serve para mouse e teclado. Se você joga no controle, não dá para tirar o benefício somente no mouse e teclado. Eu já vou até mostrar para vocês qual que é a arma e a gente vai dar um atestado, já dei uma atestadinha nela. A gente está falando aqui da Core 45, certo? Porém, rapaziada, a gente não vai estar utilizando o kit nela. A gente vai estar utilizando o gatilho Lightning, que é esse aqui que aumenta a cadência dela para 750 RPM. E a gente vai estar utilizando uma build aqui com uma lente, provavelmente com a boca aqui, o BRK, chamas. Vai colocar munição também, vai colocar aqui, talvez isso aqui para aumentar o alcance dela. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Aqui nós temos uma classe, beleza. Se você joga de pistola, você sabe que a cadência da pistola em geral, apesar de que você pode usar no controle, e você vai apertar ela aqui, ó, esse aqui é o máximo de velocidade que você consegue atirar com ela. Só que isso aqui não chega nem perto da velocidade máxima que realmente a arma pode alcançar. Só que o nosso dedo... Estou tendo que deslizar aqui no controle o dedo para tentar atirar mais rápido, né? Só que se você tiver um dedo muito rápido, você atira cada vez mais rápido. Só que no mouse e teclado, rapaziada, existe uma opção que a gente pode fazer, que é atirar com o scroll do mouse. Deixa eu até botar aqui para vocês verem. Botar aqui no mouse. A gente pode atirar no scroll do mouse, né? Eu vou atirar aqui para vocês verem, olha só. Eu estou girando o scroll do mouse para baixo, para cima, para baixo, para cima, né? Só que, rapaziada, existe um delay para fazer isso, naturalmente, porque tem uma opção que eu não sabia que existia, que era essa opção aqui que eu vou mostrar para vocês. Você vem aqui em teclado e mouse, você vai descer aqui, você procura calibração aqui do mouse, essa opção. Você vai clicar e vai ter aqui, atraso de rolagem. Isso aqui vai estar normalmente em 80, aqui. Basicamente, é um atraso de 80 milissegundos, até que o scroll compute ali o que você fez, né? Para não ficar trocando de arma sem querer. A questão é que se você zerar isso aqui, rapaziada, e você atirar com o scroll do mouse, a arma vai atirar nessa velocidade aqui que vocês vão ver, olha só. E isso vai fazer com que a arma fique simplesmente... Um TTK muito absurdo, muito, muito, muito absurdo. Tá? Só que tem um problema. Qual que é o problema? A única forma de atirar é girando o scroll do mouse. Ou seja, com qualquer outra arma que você tente jogar, você não vai conseguir jogar. Porque tem que ser uma arma semiautomática. Não adianta jogar com uma arma automática. E a maioria das armas do chão, quando você cair na rebuff, que você pegar uma arma, você vai tentar atirar rolando o scroll do mouse, você vai morrer, porque tem que ser arma semiautomática, né? Então, normalmente, eu vou estar utilizando aqui a SVA Brush, para estar utilizando junto com essa pistolinha. Mas vamos lá. Vamos ver como é que essa pistolinha se sai, de fato, numa partida. Vamos lá. A parte boa é que eles colocaram esse modo ressurgência carregada, então a gente já consegue jogar com o loadout direto, né? Porque sem esse modo aqui, tendo que jogar normal para depois comprar o loadout, tipo assim, você não consegue se virar com as armas do chão até você pegar as suas armas. Beleza, depois que você pegar a sua pistola, você consegue se virar. Mas até lá, você não consegue se virar, cara. De jeito nenhum. E você tem que trocar as armas com o... Olha só. Olha só. Olha o TTK disso, cara. Mano. É muito rápido, rapaziada. É muito, 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 muito. Absurdamente rápido. Coisa assim de 300 milissegundos, assim. É muito rápido. Sério. Só que... É meio ruim de mirar, né? Tipo, é meio chatinho de mirar, porque... Inimigo chegando na A.O. Porque, obviamente, você não está clicando normal. Você está girando o scroll. Você fica girando para cima e para baixo o scroll, rapaziada. Para ser mais rápido. É muito estranho, é muito estranho atirar, assim, com o scroll do mouse. Muito estranho. Vamos lá. E buff a noite. Vamos embora. Vou cair em qualquer lugar aqui. Não faz diferença, né? Eu estou com um loadout mesmo. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Não. Ah, é um idiota. Que esse bote, velho? Não. Boa, caçada. Por que o cara me chamou de bote, cara? Meu Deus do céu. Não morre, mano. É aquela coisa. Não é muito versátil, né, Klan? Agora eu consigo ver um bom jogador de mouse e teclado fazendo isso aqui funcionar, sabe? Não. Isso, por que que ele... Cara, ele não está pegando... Ele não pegou ali o coiso. Os caras estão aqui? Estão aqui. O que o cara? O cara é cheio de mina que deu Meu Deus! Consegui matar! Meu Deus! Não, não, não! Eles estão subindo ou descendo, subindo ou descendo, subindo ou descendo? Ah, não! Esqueci de me abaixar! Eles estão em cima, eles estão em cima! Meu Deus! Eu matei ele, clã! Eu matei ele ainda! O que tava deitado, né? Não o outro, obviamente! O que tava deitado, eu matei ainda! Caramba! Cara, esse modo é muito bom pra brincar assim, cara! AAAAAA! Ai meu Deus, eu vou morrer! Eu não tenho um plate! Eu não tenho o plate! Eu não tenho o plate, eu não tenho o plate! Meu Deus, como é que mata alguém com essa arma? Esses caras tão em cima aqui? Meu Deus. Ok, não, calma, mas vou subir aí não, não adianta, não adianta eu subir. Ai. Mano. Ah, qual é? Eu volto? Eu volto! Como vocês estão vendo, não é uma... Tipo, a arma em si, ela consegue ter esse TTK absurdo. Mas, você perde muito, tipo, mira, versatilidade. Tipo assim, não vale a pena no geral. Mas, dá pra brincar, sabe? Aí. O cara não morre, tá? Ainda consegui derrubar um ali. Ah, não tem como aí. Não teve como, tava sem vida. Vamos lá. Segunda tentativa. Dizem que o segundo round é melhor. Vambora. Agora eu vou amassar com essa arma estranha aqui. Ô, louco. Saquei os outros operadores. Vai pegar ele. Alvo abatido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A cadência é muito alta disso, né, velho? Olha isso, mano. Meu Deus. Vocês viram a cadência disso, velho. Meu Deus do céu, mano. Uma sim. Quatro kills já. Uma sim, velho. Que isso, mano. Soldado inimigo chegado. Preciso dar plate pra poder. Ah, não, cara. Derrubei dois. Caiu o outro ali cima. Cai aqui. Tô controlando isso ali, mano. Se você pegar essa arma do cara, ela não é... Caralho, olha isso. Velho, que rapidez. Tem um inimigo que está preso na área. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Eu quero tirar a X1. Vem tirar a X1 comigo. Dois, irmão. Nossa, mas fica difícil de ver os caras. Já é ruim de mirar. Meu Deus. Já é ruim de mirar, mano. Já é ruim de mirar. Olha lá. O cara... Vambora, vambora, vambora. Ele aperta. Oh. Ele aperta. Oh, velho. Que isso, mano. Peguei. Ah, ele é igual. Ah, tá. Ele vai falar frente pra trás, né? Boa caçada. Inimigo chegando na rua. Ai. Ai, minhas costas. Meu Deus. Que loucura é essa aqui, véi? Vai reduzir inimigo ativa. A cobertura. Deitei, deitei. Não, ele não deitou. Prepara. Ah, não. Ele não deitou, véi. Ele não deitou. Será que eu consigo voltar lá? Mas lá os caras parecem que se acertaram, velho. Não sei se vale muito a pena, não. Tô com medo de morrer. Tô com medo de morrer. Aí, vai entrar. Não, não vai entrar nada. Não, não vai entrar nada. Eles não estão mais vendo você. Olha aqui. Olha aqui. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Agiliza. Você tá de volta. Vai lá quebra tudo. É meio tenso de mirar, véi. Por favor, por favor. Meu Deus, eu consegui. Cara, esse aqui é um saque, né, véi? Um saque com as regras do... Do Battle Royale. Um inimigo descendo na área. Olho no céu. Tá, vamo lá. Estou embaixo, estou embaixo. Matou, matou. Matou. Mãe. Avança para sua segura. A liquidação tá ativa. Preço 60. Confirmado, já achei o resto deles. Se prepara, a janela de resurgência vai fechar. Vou abaixar. Ah! Wipados! Caraca, eu tô com 15 kills, mano. Eu tô com 15 kills, cara. Com essa arma estranha aqui. Olha aí. Ai, velho. Quando acabar a ressurgência, eu não vou conseguir mais fazer nada, mano. Ai! Tem cara aqui. Tem pra casa, uma vez. Tem cara aqui. Cara em cima? Onde é que esses caras estão, velho? Vou ter que passar aqui, velho. Não atirei em mim, não atirei em mim, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Eu tô ficando lowdown, tá vendo? É assim mesmo. Ah, você vai ficar lowdown, você sabia não? Achei, da onde? Já tinha o resto deles. Meu Deus. Eu venci uma tonfa! Ah, eu perdi da outra tonfa. Não. Mas eles estão no gás. Ainda dá pra fazer algo, ainda dá pra fazer algo. Vambora, vambora, vambora. Vem por aqui, por aqui, por dentro. O cara tá onde? O cara tá em lugar nenhum, não, mano. Não tô em lugar nenhum, não. Vem, vem, vem. Não, por aí, não. Vem por aqui, por dentro. O inimigo descendo na área. É, bom. Vocês viram aí como é que funciona a arma, né? Vocês viram que ela é... Eu tenho aqui um absurdo, mas, velho... Dá pra se divertir, dá pra brincar, tá? Olhem lá nas configurações, como eu falei. Vou só passar de novo nas configs, pra vocês não esquecerem, tá? Mas, basicamente, vocês vão atirar com o scroll do mouse. Só que vocês vão ter que descer aqui, ó. Vão aqui em calibração do mouse e vão ter que zerar o atraso de rolagem do mouse, beleza? A classe é aquela que eu passei. A core 45, beleza? Com a ação de gatilho, gatilho leve aqui. 40 balas e o restante é a escolha de vocês. Beleza? Show de bola. Deixa um like aí, mano.